Uma prática muito tradicional que a gente faz dentro do Maituna, inclusive, do sexo sagrado, é trabalhar com o processo respiratório. Nós trabalhamos com dois processos. O primeiro é de respiração, que nós chamamos de respiração polarizada. A primeira respiração é o que chamamos de respiração síncrona, ou em sintonia com a parceira. Como assim, Givan? Vocês inalam e exalam juntos. Isso vai aumentar o nível de intimidade e conexão. Então, vocês vão instalar frente a frente, né? E vocês vão respirar ao mesmo tempo que o outro também. Então, vocês vão... Deixa eu melhorar aqui. Vocês vão inspirar enquanto o outro também expira. Vocês vão expirar enquanto o outro também, no mesmo tempo, expira. Pode ser lá, né? Com as mãozinhas dadas, mas nós recomendamos uma outra posição, que é a posição Yabium. Essa posição, como vocês estão vendo na foto aqui, ó. Nesse casal, que a moça está sentada no colo do rapaz, no colo do moço aí, né? Então, nessa posição, que é maravilhosa, é uma posição incrível, vocês têm a possibilidade de, primeiro, essa percepção do contato, de estar perto, de estar conectado com o cheiro, com o toque, com o corpo... A sensação do corpo se encostando, exalando o vapor, né? Tipo... Suor, né? Suor, todo o calor. Isso é muito importante para que vocês possam verdadeiramente dar esse passo. Então, você vai adicionar a respiração síncrona, que é os dois colados no outro ali, ela sentada no colo dele, e aí vocês vão respirar juntos, simples assim. Gente, é só respirar, ok? Enquanto um expira, o outro ao mesmo tempo inspira, enquanto o outro expira, o outro ao mesmo tempo expira igual. Existe um outro tipo de respiração que nós chamamos de respiração complementar, que aí é o contrário, né? Enquanto um inspira, o outro expira. Ou seja, a dica aqui é que vocês possam encostar os lábios, encostar os lábios apenas, e vão respirar e inspirar pela boca, ok? Então, enquanto um inspira, o outro expira. Ou seja, você inspira o ar do outro. Enquanto um solta o ar, você suga o ar dele ou dela. E vice-versa. Vice-versa. E vocês vão permanecer nessa respiração complementar. Nesse momento, onde um inspira o ar do outro, é muito comum que vocês façam um movimento, acabe acontecendo um movimento para frente e para trás. E aí, o mais comum é que isso comece a virar um círculo. Isso vai virando um círculo. Uma hora para um lado, né? E ora para o outro. Não importa o lado. E isso é automático. Seu corpo mesmo vai começar a fazer. Não fica parado a visura, não. Deixa acontecer. Isso. Não crie dificuldades dentro do processo, né? Então, senta lá e acolhe a Shakti, né? Nós chamamos no Tantra de Shakti. E aí você começa a respirar com ela. Vocês podem fazer a meditação que a gente ensinou antes. Depois disso, vocês abraçam, encostam os lábios. Um respira o ar do outro. Deixa essa movimentação acontecer. Que é uma movimentação que no Tantra chamamos de giro tântrico. Tantra chamamos de doutro.